Bom dia, gente. Ainda tá escuro. Ainda tá escuro. Tô falando baixo, que ainda tem enxonamento. Agora vou gravando a viagem. Vou gravando a viagem pra vocês, tá? Esse amor, já são 5h16. E vamos começar, Gê. Estamos no aeroporto. Minha cunhadinha. As malas já foram despachadas. Agora só tá o que a gente vai levar no avião. E essa mala também nós vamos levar. Agora já estamos indo. Vem, amor. É isso aí, galera. Novo rumo. Tô pronto preparado. Chegou a hora. Depois eu filmo mais. E vou filmando aos pouquinhos. Tá, isso que ferra a vida da gente, ó. A gente tem que passar por dentro da loja, aí, ó. Força a gente agachar, né? A gente já não gosta. Vai, Davi. Olha pra mamãe. Davi fazendo graça na esteira. Já estamos chegando. Vamos lá. Vamos lá. Jax. Vai, cara. Uh! Vai, cara. O Frida, a barriga aumenta. O Frida, a barriga tá aumentando. Tá aumentando cada vez mais. Agora que a gente já tá indo pro avião. Meu Deus. Davi. Eu tô cagando. Meu Deus. Tá, lá, guarda. Eu tô cagando vezes. O que é isso? Eu tô cagando. Agora o meu tá pior. Tá pior ainda. O meu tá piorando. Eu tô cagando. O meu tá piorando. Eu tô cagando. Adiós, Rio de Janeiro. Sabe por quê? Por que a primeira parte. Barte ou Fortaleza. Eu tô cagando. Eu tô cagando. Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Eu tô cagando, meu Deus. Vai, cara. Estamos no avião já. Partindo pra Fortaleza. Onde vai ser a nossa nova casa. Até quando Deus quiser. Eu tô com muito medo. É a primeira vez que eu viajo de avião. Adeus, Rio. Davi, Davi. Eu tô cagando. Eu tô cagando. Eu tô cagando. Have you a beer. A CIDADE NO BRASIL 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 O quadrado ali, olha Aqui, ali, na na frente Aqui, na na frente Dá muita pressão Dá muita pressão Dá muita pressão Tá do céu, tá do céu, tá do céu Tá do céu Pessoal, a gente está morrendo A gente está morrendo Uhul, é uma outra russa Uhul, vai mais rápido Chegamos Acabamos de chegar ao nosso destino Solicitamos que permaneçam sentados com o cinto de segurança revelado O compartimento superiores devem estar fechados e os corredores... Dizendo.